Opa! E aí, pessoal? Filhos de Tolando, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone! Isso mesmo, galera! Vou trazer pra vocês aqui um jogo diferente. Essa vez, o jogo Hearthstone, que é um jogo que está em beta, Closed Beta, da Blizzard. Que eles estão distribuindo algumas poucas kits por aí, dessa beta do Hearthstone. E é um jogo baseado em jogo de cartas, né? É um jogo bem interessante, tem várias cartas. Eu vou só mostrar aqui um pouquinho pra vocês dele e vou jogar uma partidinha pra vocês. É um beta bem legal, eu gostei desse jogo. Olha só, Hearthstone, você tem vários, né? Os seus heróis, você pode escolher vários heróis. Eu vou clicar aqui em jogar só pra mostrar pra vocês quem são. Você tem os seus decks e você tem os decks de cada herói. Então, temos aqui o guerreiro, o xamã, o ladino, o paladino, o caçador, o druida, o bruxo e o mago e o sacerdote. São nove heróis, que você pode escolher entre eles e cada um tem o seu deck padrão. E você também pode customizar os seus próprios decks e pegar qual deles você quiser, né? Cada um desses heróis, desses heróis aqui, eles tem as suas cartas especiais e também tem as cartas neutras que todo mundo pode escolher ela pra botar no seu deck. Então, você faz um deck com as cartas do seu herói e com cartas neutras que você pode pegar. No caso aqui, eu tenho dois decks de ladino e um de paladino, que é o meu preferido deck aqui. E, na verdade, quem criou junto comigo foi o meu amigo, Marlon, é o The Guy, é um amigo meu que está jogando comigo esse jogo e a gente está jogando bastante. Ele jogou muito jogo e ele me deu várias dicas. Ele é tipo o meu mestre, tá ligado? O mestre, o cara que ensina tudo pro cara, ele é o meu mestre. Ele me ensinou tudo que eu sei hoje. Então, eu ainda sou meio noob, né? Joguei bem pouquinho. Não joguei nada, na verdade, do jogo. Então, eu vou mostrar aqui as cartas que a gente tem, né? Temos aqui algumas cartas de druida. Olha só. Temos as cartas de druida aqui. As cartas de mago. As cartas de paladino. A carta de sacerdote. Essas daqui são as cartas de ladino. E você vê que, tipo, algumas cartas, elas têm, assim, você vai ganhando cartas, né? Você tem essas cartas que você começa já. Quando você compra o jogo, você já tem elas. E você vai evoluindo e vai comprando ou ganhando, que são decks de cartas que dá pra você abrir e você ganha algumas cartas, né? São uns pacotinhos de cartas. E aí, você vai ganhando as cartas. E algumas delas têm essa pedrinha aqui no meio, né? Que diz se é rara ou não. Essas daqui, no caso, a branquinha, ela é pouco rara, né? Ela não é muito rara. Agora, tem algumas que são laranjas, que são bem raras. A azul, ó. É mais ou menos. É mais ou menos isso que eu sei. Deixa eu ver, ó. Tem uma aqui, ó. Laranja. Essa daqui é bem rara. Ela é bem rara mesmo. É uma carta bem rara. A Gru, que ele conseguiu abrindo. E um desses negocinhos, né? Pra abrir eles, você tem aqui a loja, né? Você pode ver aqui, ó. Dá pra você comprar esse pacote aqui. Que você abre as cartas. Você pode comprar com dinheiro, né? De verdade. Ou você pode comprar com o gold do jogo que você vai ganhando com o tempo, né? E ele dá cinco cartas nesse negócio. Vamos lá. Vamos, então, mostrar aqui como é que funciona. Vamos tentar jogar. Como já disse, eu sou noob. Então, eu posso muito bem perder. É fácil. Esse deck de Jesus aqui foi eu que criei. E esses outros dois foi ele que criou. Eu vou usar o do Paladino aqui, que é muito bom. Vamos lá. Paladino. E aí nós estamos encontrando um oponente aqui. Como você pode ver, o jogo é todo em português. E além de ser legendário, todas as partes escritas são em português, também tem dublagem em português. E é uma dublagem muito legal em português. Olha lá. Oponente digno. Eu podia pegar um monge medíocre, né? Essas coisas assim. Ó, como vocês viram aí, uma dublagem legal. E você pode falar com o cara durante o jogo, né? Como você viu aqui, os heróis, eles falaram entre outros. Deixa eu ver só minhas cartas aqui, que eu posso trocar. Eu não vou trocar nada. Eu que começo jogando, então... É... Eu prefiro sempre não começar jogando, mas ok. Porque na minha primeira rodada eu não faço nada. Ó, ganhei uma carta e eu não faço nada. Por quê? Porque é o seguinte, esse deck aqui, ele se baseia no seguinte. As cartas, eu vou botar sempre cartas para mais defender e controlar o campo do que para atacar o oponente. Então eu sempre vou tentar controlar essa área aqui, que é o campo, antes de atacar ele. Aqui no caso, ele é um cara que tem várias cartas que ele bota a arma na mão dele e ele ataca bastante a mim. Então, aqui ó, as minhas cartas são o seguinte. Essa daqui, por exemplo, é uma de provocar. Ele é um lacaio, né? É um monstrinho que eu vou botar. Ele custa 5 de mana para botar, então eu não tenho. A mana está aqui embaixo, ó. Eu tenho 2 de mana nesse round. E ele custa 5 de mana para eu colocar, ele dá 5 de ataque, ele tem 4 de vida. E ele, como ele tem esse provocar nele, quando eu coloco ele, ele defende o meu herói. Então ele... O cara não pode atacar meu herói sem matar ele antes, né? Agora, essa daqui é uma carta que cura 6 da minha vida. Essa daqui é uma que dá um dano em área. Olha só, essa daqui são cartas mágicas, então elas não são guerreiros, né? Essa daqui ela dobra o ataque de algum dos meus guerreiros. E essa daqui também dá 2 de dano em cada inimigo na área dele, né? Então o que eu vou fazer aqui é eu vou botar essa daqui, ó. Que é um especial desse herói aqui, do paladino. Que eu posso gastar 2 de mana e botar um soldadinho desse daqui, ó. Um recrutazinho. Que ele é mais ou menos forte. Ele é fraquinho, na verdade. E eu vou botando ele mais para dominar esse local aqui. Como ele não tem o provocar, o cara pode me atacar de novo, batendo em mim. Ó, ele vai conceder 4 de ataque aqui. Eita, agora ele deu bastante ataque em mim, meu Deus. Caramba. E agora ele mandou ver, hein? Ele mandou o braço na chulapa. Bom, eu vou botar mais um desse aqui. Para eu continuar controlando aqui. Eu vou ficar tentando controlar aqui a mesa. Até eu ter mana suficiente para botar esse provocar aqui. Que aí eu vou começar a dominar o jogo. Por enquanto, eu só vou fazendo isso mesmo. O que eu posso fazer? Eu ataquei ali ele. Porque ele não tem nenhuma carta na mesa. Não tem nenhum provocar. Então eu posso atacar ele com o meu soldadinho. Olha lá. Ele botou um de investida. Ele vai provavelmente destruir um desses daqui. Ou vai me atacar. Ele me atacou. Caramba. Eu estou perdendo a vida muito rápido aqui. Já não vou perder o jogo aqui. Nem começou o jogo direito. É... Aqui é a minha vida, né? Como vocês já devem ter percebido. O vermelhinho. O vermelhinho é a vida. E esse escudinho aqui é o ataque. O que eu faço agora? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos ver. Você tem que sempre fazer as contas com o que você tem de mana. Eu vou botar mais um desse daqui. Exato. E vou curar a minha vida. Porque já já eu estou perdendo aqui. E não está dando muito bem. Vou perder assim. E o que eu vou fazer? Eu vou matar esse daqui, ó. Com um desse daqui. E assim eu continuo controlando aqui o terreno, né? A mesa. E ataco ele de novo. Beleza. E fim de turno. Beleza. Olha só que legal. Também tem uma coisa aqui. Que você pode interagir com os cenários. Eu posso ficar clicando aqui, ó. E eu fico balançando aqui. Ó. A portinha ali, ó. Dá pra gente abrir e fechar a portinha. O que mais aqui? Tem mais alguma coisa nesse daqui? Ó. Dá pra gente tirar as plantinhas. Aqui desse lado. Eita. Não era isso aqui. É. Ele botou um de... Ó. Ele botou um de proteger. Eu não posso mais atacar ele. Eu tenho que primeiro destruir esse daqui. Pra depois atacar ele. Porém. Agora chegou a minha vez de botar um de provocar. Não de proteger. Falei errado. E agora o que eu vou fazer? Eu não tenho muito o que fazer aqui, né? Se eu atacar ele, eu vou... Os meus dois vão morrer. Eu prefiro ficar com eles aqui na mesa. Então eu acho que eu vou terminar. Meu turno. Ó. Dá pra mexer aqui. Apagar e acender a luz. Dá pra bater na porta aqui. Eita. Você ouviu o sino? Aqui tem um poço. Eita. Olha lá. Olha lá. Ele fez uma jogada. Meu Deus. Ele botou essa daqui. Que ela invoca um javali. Que é um por um. Que é esse daqui, ó. E botou mais um de proteger. Ou seja... Ou de provocar. Ou seja, ele tá bem forte ali. Ele mandou bem. Agora tem bastante carta. Aqui tem mais um lugar pra mexer. Eita. Quebrei aqui o telhado. O negócio. Vamos ver. Mais um de provocar. Eu posso botar isso daqui. Que dá mais dano. Será que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, ó. Ah. Eu preciso matar o de proteger primeiro. O de provocar primeiro. Eu tô falando proteger. Por que eu tô falando português? Proteger. Ah. Mas o que eu posso fazer é esse daqui, ó. Eu boto esse daqui. E dá o dano em área que eu disse pra vocês, ó. Bum. E aí. Esse morre. E esse morre. E esse daqui fica com um de vida. Eu preciso só matar esse daqui agora. Pra matar ele eu vou fazer o seguinte. Vou atacar com esse, ó. Que eu não vou morrer. Eu vou ficar com dois de vida nesse daqui. Um de vida. Meu Deus do céu. E aí. Eu mato esse daqui assim, ó. Pronto. E agora. Eu boto mais um desses meus aqui. Esse meu aqui provavelmente vai morrer, né. Que ele tá com pouca vida. Ele tá só com um de vida. Mas eu posso atacar ele de novo. Beleza. Olha só. Olha só que bonito esse fássaro aqui. Que dá pra mexer nele também. Tá mexendo a palha aqui também. São quatro, eu acho que no total, de mesas, né. E que são diferentes. Essa daqui é uma das quatro mesas. Ó. Ele vai atacar aqui. Vai destruir. Olha só. Ele já matou esse daqui. Beleza. Ele vai usar armadura. E ele vai me atacar agora. Quer ver? Quase certeza que ele vai me atacar. Ah, não. Ele usou armadura pra eu não atacar ele. Ah. Então eu posso simplesmente botar mais um de provocar aqui. Que é o que dá defesa pra mim. Assim, eu posso me defender por um tempo. E eu tiro esse escudo dele. Assim, ó. Então ele usou essa carta meio que... É. Não foi tão inútil. Eu ia falar que tinha sido inútil. Mas ele fez... Impediu que ele perdesse dois pontos de vida, né. Pelo jeito ele deve estar sem carta. Porque como ele não fez nada nesse último round. Ele tem esse ogro aí, ó. Que ele vai usar pra matar o meu... É. Vai matar o meu... De proteger aqui. De provocar. Matou já. Meu Deus. Só que ele ficou com um de vida. Ou seja, eu vou poder matar ele no próximo turno com um desses meus aqui. Esse daqui faz o que? Bota um escudo. Ah, então olha o que eu posso fazer aqui. Posso fazer o seguinte, ó. Vamos pensar no que eu posso fazer. Se eu botar esse daqui, vai faltar um. É, eu vou fazer assim, ó. Atacar ele com esse daqui. E eu não tenho nenhum de provocar, né. Eu podia ter algum de provocar, né. Não. Bom, eu vou botar esse daqui porque ele restaura a minha vida, ó. Então a minha vida vai voltar. Olha só. É um cara bem forte. E ele restaura a minha vida. Eu tô com 29 agora. E eu vou usar esse escudo aqui. Nele mesmo. Ah não, não vou usar agora não. Vou guardar esse escudo. Eu vou atacar ele aqui assim. Na verdade eu vou usar o escudo porque eu tenho um de mana. Eu tenho que gastar. Eu acho melhor eu gastar a mana. Eu vou usar em qual? Em qual desse eu uso? Eu vou usar nesse daqui. Pra ele não morrer. Beleza. Fim de turno. Tranquilo. O escudo é como se ele pudesse receber um ataque sem perder vida, né. Então é tranquilo. Ou se ele pudesse atacar sem perder vida. Então o cara botou um de provocar ali, ó. Que dá 6 de dano. Ele vai poder matar esse daqui. Eu devia ter botado nesse daqui o escudo. E ele botou um murlock que sumou na outro murlock. Por que ele não me atacou aqui? Porque se ele me atacasse ele ia morrer. Ah, olha só. Ele tem 5 de vida. É interessante. Então foi mais tranquilo. Agora eu tenho uma grande mão aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso... Ó. É o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso daqui, ó. Botar isso aqui assim, ó. Que aí eu vou matar esses dois murlocks e quase matar esse daqui. Ele vai ficar com 3 de vida. Eu vou agora botar esse daqui. Que eu posso aumentar 4 e 4 de cada... De um dos meus. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar desse daqui. Porque aí com ele eu vou poder matar esse cara aqui. Sem perder nada de vida. E ataco ele. Beleza. Olha só. Agora sim. Estamos começando a controlar melhor o jogo. Olha só que legal. Interessante. Esse daqui ele é um murlock que eu tenho de vestida aqui na mão. Ó. Ele usou de vestida. Só que o que ele vai fazer com esse vestido? Ele não pode fazer nada. Esse daqui vai spawnar um javali. O que ele vai fazer? Ele botou a armadura nele mesmo. E ele vai terminar o turno agora, né? Ou não. Ele vai atacar. Ah, ele me atacou. Porque eu não tenho nenhum de provocar, né? Então eu não posso me proteger ainda. Tá certo. Tá bem certo. Eu vou botar então... Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui. Se eu botar... 5, eu tenho 10. Eu posso botar esse daqui, ó. Não. Mas eu não entendo como funciona aquele ali, ó. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar esse daqui. Que é uma investida. Aí eu ataco ele ali. Ele perde os dois escudinhos. Beleza. Agora eu dobro o dano... De qual dos dois eu devo dobrar? Vou dobrar desse daqui mesmo, do anjo. E aí ele fica com 10. E aí eu deixo ele com pouquíssima vida. Olha lá. Pronto. E aí eu boto esse daqui. E termino o jogo com o meu último Murlock de investida. Eu só vou fazer o seguinte primeiro. Bem jogado. O cara jogou bem, né? Ele merece. Não sei o quê. E eu ganhei. Tranquilo. Ele desistiu antes de eu atacar ele. Mas tranquilo. A vitória é nossa. Dá na mesma. Muito bom. Muito bom. E isso é basicamente o que é o Hearthstone, né? É um jogo meio complicado, né? Não é fácil de entender assim de primeira. Mas eu tentei explicar rápido pra caramba, né? Falei rápido pra caramba no vídeo. E tentei explicar o máximo que eu podia do Hearthstone aqui pra vocês, né? Mas é claro, eu acho que eu vou fazer mais vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei embaixo. E adicionam sobre isso. Porque aí eu vou ficar sabendo se vocês gostaram e querem mais vídeos dele. Pra que eu explique mais e um pouco melhor. Tem muita coisa que eu não falei ainda. Eu só joguei uma partida com um dos... Um baralho, né? Um deck. E ainda tem o Paladino. Tem tantos outros. E eu joguei contra um cara que ele tava de guerreiro, né? Então vocês só viram dois decks até agora. Mais ou menos, né? E também tem o modo arena, né? Também tem as missões do dia. Tem muita coisa ainda que eu tenho que explicar desse jogo. Se vocês quiserem saber, cliquem em gostei e adicionam os favoritos aí embaixo. Que eu vou saber se vocês estão gostando desse vídeo. Querem mais vídeos de Hearthstone para saber como é que está. Como ele está em beta ainda, né? Ninguém pode... Pouca gente tem ele. Então é interessante que eu faça vídeos mostrando pra vocês, né? O Monark também tem o Hearthstone. Ele fez alguns vídeos de Hearthstone. Achei bem legal. Eu vi os vídeos dele. Então, se alguém quiser ver, vem lá no canal do Monark, quem não conhece. É óbvio que todo mundo conhece. Mas é isso aí. Quem sabe um dia eu chamo ele aqui pra gravar um vídeo. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Em breve eu quero fazer um vídeo da arena também, que é bem interessante. É um modo diferente. Quem sabe eu faço em breve, né? Então é isso. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo de Hearthstone. Abraço, galera. Fui! Tchau, tchau.